A.S.I. Sr. Anderson Assistência Social Infantil Sr. Anderson A.S.I. S.I. 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 S.I Sra. Anderson, eu sou da assistência social infantil e vou levá-la comigo. Ela tem algum problema médico que eu deva saber? Sra., ela toma algum remédio? Vou pegar. Obrigada. Oh, querida. Vamos ver se limpamos você, tá? Isso, vamos ver. Temos que limpar você. Não! Adotando terror. Amém. Amém. Então, agora não tem volta. Usei cores de menina. Que bonita. Viu isso? Ah, está usando babador. Significa que é limpinha. Vamos sair para jantar e comemorar nossa última noite livre, tá? Ei, querida, você comprou esse livro? Foi minha mãe. Não sei porque ela sabe que vamos adotar. Ela deve estar animada por finalmente ser avó. Finalmente. Desculpe. Chinesa? Certo, princesa. Vamos conhecer sua mamãe e seu papai. Ah, um sorrisão. Nossa, tão linda. Rapaz, nem me diga. Todos os garotões ficaram tristes com a partida dela. Prontos para segurá-la? Sim. Lindinha. Vem cá. Quer ir com a mamãe? Pode ir. Vai lá. Ah, ela gostou da mamãe. Aqui está a liberação médica. Pronto. Em algumas semanas terão a visita de Faye Hopkins, a assistente social. Ela vai fazer a supervisão inicial. Vai nos vigiar, né? Ah, não, não. Não é isso. Ela vai nos ajudar a preparar para a audiência final. Só isso? Vocês conseguiram. Pronto? Obrigado. 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 Quer um pouco? Não? Venha. Está gostoso. Deixa eu pegar. Tim, pegue outro pote. É, o chão está sujo. Ah, tudo bem. Sei que está com fome. Viu? Agora ela ficou muito agitada. Tem que prestar atenção no que ela quer. Ah, certo. Olha, embora eu não saiba fazer e seja desatencioso, posso tentar, por favor? Sim? Ah, bonsoir, mademoiselle. Enchanté. O que mais você quer? Ah, mais um prato? É? Muito bem. Quer um pouco, bebê? Ela gosta de francês. É? Ela não é a única. É mesmo? Uhum. Então tá bom. Acho que tem umas coisas que você não me diz desde que estivemos em Paris. Damos um jeito nisso. Uhum. Tchau. 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 Está pronto? Fique olhando. Perfeito, hein? Tim? O que está fazendo? Fazendo panquecas. Que sujeira! Não, não, não. No sábado, mamãe faz a massa, tá? Pronto? Olha isso. Bom. Perfeito, hein? Pare. Foi demais. Por favor. Acha que não vai mais alto? Eu consigo bem mais alto. Olha as vigas, observe. Pronto? Faz parte da tradição. Tim, eu falei que assistente social vai aparecer de repente. Não tem problema, ela pode vir. Não, não, não. Temos que limpar isso e eu tenho que me vestir. Que sujeira. Eu sei. Eu não tenho tempo para ajudar a limpar. Não tem problema, a gente limpa, pode deixar. Tá, tá, tá certo. Ai, meu Deus. Ai, faça alguma... Faça alguma coisa. Dá um beijo nela. Tchau, tchau. Faz parte da tradição. Todos limpam juntos, não é? Tá certo, vamos lá. Você vai atender? Não, não posso. Tô limpando a nossa filha. Oi, sou o Cherry Broadbent. Oi, sou o Faye Hopkins, a assistente. Muito prazer. O doutor Ziegler falou que você tem experiência em psicologia? Ah, ah, você tem mestrado? Tenho mestrado em assistência social e outra em psicologia clínica. Ah, por favor, entre. Obrigada. Eu tava terminando o café, por isso, ah, desculpe a bagunça. Se for seguro para o bebê, eu sempre digo, bagunça, tudo bem, perigo, não. Você deve ser o chefe da casa. Sim, o pai, Tim. Faye Hopkins. Sabe, normalmente ela não come panqueca, é só um agrado. Além da panqueca, como é a dieta dela? É boa, sim, é muito boa. Ela come três vezes por dia, como o médico mandou, e toma vitaminas. Ótimo, perfeito. Importa se eu... Não, não importa. Vejamos como ela faz. Pronto, pode pegar. Certo. Olá. Vai lá. Oi. Se estiver agitada, isto funciona como encantamento. Acho que eu li isso em algum lugar, eu... Eu ouvi tantas coisas que, às vezes, esqueço tudo quando ela tá chorando. É assim. Ora, tudo bem, é muita coisa pra cuidar. Pode ser um trabalhão. Você sente isso? Não. Não. Acho que as coisas estão indo bem. Ótimo. Perfeito. Oiê. Tente apenas relaxar, Cheryl. De certa forma, ainda está em lua de mel. Certo. O que é isso? Tente. 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 Agora, o bolo de aniversário. Parabéns! É isso aí. Parabéns, Mona. Eu estou com a câmera. Já estou com ela. Pronto? Parabéns, Mona. Pronto? Olha para o papai. Vamos, diga oi, diga oi. Vamos lá, vou pegá-la. Vamos lá, vamos. Vamos. Três, dois, um. Isso. Ficou linda. Oi. Você conhece uma menininha que mora ali, chamada Mona? Minha mãe está no parque. Muito bem. Hora dos presentes. Obrigada, Jackson, Nick. O que é isso? Pronta? Ai, que lindo! É o namorado da Lisa? Eu acho que não. Não. Tá. Tá tudo bem. Oi, eu sou a Nick, a vizinha da Cherry. Como se chama? Oi. Tá ventando, hein? Sou o Team Broadband. Kevin Anderson. Muito prazer. Essa é a Mona, é a aniversariante. Fez um ano hoje. Eu sei. Como? Eu sou o pai dela. Pode tirar uma foto, mas eu não acho que isso seja... Ei, cara, acho melhor você ir embora. Teremos essa conversa em outro lugar, em particular. Nos veremos logo. Pegou as bebidas no cooler? Peguei e pus tudo na geladeira da garagem. Talvez não seja nada, gente. Não creio que ele queira algo de vocês, e afinal ele a deu para a adoção. Nick, os pais da Mona não a deram para a adoção. O Estado a tomou. Lamento. Mesmo assim, a festa foi ótima, gente. Ei! Feliz aniversário, gatinha. Te ligo. Nós o procuramos online. Ele foi condenado por agressão com uma arma no outono. Mas conseguiu diminuir para a má conduta, porque a ASI entrou na casa dele ilegalmente. Essa foi uma adoção fechada, Cherry. Não posso lhe dar muitas informações sobre os pais biológicos. Mas isso não faz nenhum sentido. Como ele achou a gente? Eu não sei. Os direitos de paternidade foram terminados. Ele não deveria participar da adoção. Eu não esperava que o pai biológico fizesse parte do pacote. Só isso. Olha, mesmo que ele seja o pai da Mona, ele não será problema. Numa adoção direta pelo Estado, os pais naturais não têm direito de apelação. E o que fazemos se ele voltar? Olha, façam o que quiserem. Convidam-no para um café, ou batam a porta na cara dele e chamam a polícia. Ela é sua filha, Cherry. É. Cheryl! Minha nossa! Eu não te vejo há tempos. Oi, Laura. Você sabe que terá uma conferência de administração em Inaheim na semana que vem? Algumas garotas do escritório irão. Eu sei que elas adorariam te ver. Ai, que ótimo. Sabe o Joel? Ela terminou o livro. Não, que ele verá a luz do dia, sabe? Oh, ah, eu... Eu, eu... Me desculpe, Laura, eu tenho que ir. Você está bem? Sim, estou. Você está bem? Senhora! Eu não chamaria de vigiar. Ele foi até o parque, me seguiu pelo supermercado. Como chamaria isso, Tim? Ei, ele quer nos botar medo. Eu tenho medo. Se o ignorarmos, ele pede. Pense nisso. Afinal, ele é um ex-presidiário, não deve ter emprego. Tá bom, o que ele faz? Ele tem problemas e agora ele... Eu vou ligar. Espere aí. Se acontecer de novo, eu chamo a polícia. Vamos lá, preciso que preste atenção. Está aí. São duas fórmulas. Uma é a comum. Certo. E a outra contém ferro. Ela toma as duas e esta é de tampa verde, tá? Ela está doente? Doente? Está doente? Não sei. Eu não sei, ela chorou muito hoje. Acha que está doente? Ela está meio quentinha, mas vai ficar tudo bem. Acho que vamos cancelar. Não se preocupe, deixe que a vovó cuida disso. Sai e aproveite a noite. Eu não sei, talvez... Meu bem, papai e eu cuidaremos de tudo. Diga boa noite. Boa noite, mamãe. Diga boa noite. Boa noite, Mona. Divirtam-se, divirtam-se bastante. Até mais. Desculpe, e aqui? Não me sinto à vontade deixando Mona. Querida, ela está com seus pais. Sei que não deveria me assustar assim, mas não consigo pensar porque ele estava no supermercado. Quer saber? Talvez ele estivesse fazendo compras. Vamos pegar o Pookie. Olhe o Pookie. Diga olá pra ele. Foi o único termômetro que encontrei. Esse é para adultos. É muito grande. Tenho certeza que vai funcionar. Sinta a testa dela. Agora a minha. Diga se não é febre. Diga se não é febre. Tim estava esperando alguém? Acho que não. Vamos, Benzinho. Posso te ajudar? O meu nome é Kevin. Estou me mudando pra cá e queria saber se pode me emprestar uma escada. Na verdade, a casa é da minha filha. Eu estou de visita. Qualquer coisa em que eu possa subir. Está bem? Bom, eu vou ver se eu posso te ajudar. Obrigado. Ei, querida. Se quer voltar, nós voltamos agora. Vou ligar já pra Nick. Vamos pedir pra marcar outro dia. Sim. Eu estou levando isso bem a sério. Acho sério o fato de você estar exagerando. Vocês voltaram cedo. Recebemos visita do vizinho novo, Kevin. Saia. Saia dessa casa. Agora. Olha, eu não sei o que te aconteceu e lamento. Mas agora ela é a minha filha e essa é a minha família. Saia daqui. Esta casa é sua. Essa é sua esposa. Mona não é sua filha. Como ela entrou na casa? Eu o convidei. Alguém bateu na sua porta. Deixaram ela entrar. Ele ficou até ser mandado embora. E ele foi. Ele ameaçou vocês? Bem, não. Mas se portou de forma ameaçadora. Ele o ameaçou especificamente com violência? Não. Com palavras, não. Qual é a natureza da sua relação com este homem? Não existe uma relação. Ele apareceu na festa de aniversário da Mona e alegou ser o pai biológico. É mesmo? Eu não sei. Mas pode ser, eu acho. Como é que eu vou saber? É o pai adotivo dela? Sou. Serei assim que o processo todo terminar. Olha, ele não tem direito algum. O Estado a tomou dele. E nós a adotamos. Está com jeito de que terá que levar isso perante o juiz. Agora, até haver uma ameaça concreta contra você ou o bebê, não podemos fazer muita coisa. Desejo uma boa noite. Obrigado. Inacreditável. Querido? Sim. Eu preciso da sua ajuda aqui. Temos 20 minutos antes da Faye chegar. Tá, tudo bem. Isso deveria ter sido feito há muito tempo. A culpa não é sua, mas... Deveria ter sido feito. Ela fez questão de segurança. Tá bom. O que quer que eu faça? Quero que tire as facas do suporte e aí você coloca aqui. Tá. Isso é maluquice. Pôs o veneno de formiga? Pois. Tirou os produtos de limpeza lá de baixo? Não, não sabia que tinha que fazer isso. No barracão. Tá bom. Oh, Mona. Eu sei. Tudo bem. Tudo bem. Quer que eu enrole um pouco? Não. Tudo bem? Oi, Faye. Oi, Tim. Desculpe a bagunça. Mona está meio resfriada. Tem alguma dica? Já vi muito bebê resfriado. Vamos dar uma olhada na nossa paciente. Oi? É, ela está meio quente. Tirou a temperatura? Tem termômetro infantil? Posso mandar o Tim comprar agora. Tudo bem, sem pânico. Quando eu sair, vá até a farmácia. A gengiva, se estiver entre 38 e 39, deve lhe dar um antitérmico infantil. Aspirina, não. Se estiver mais alta, tem de levá-lo ao médico. Tá? Tá. Por que não nos sentamos? Como está todo o resto? Ela tem dormido bem? Ah, sim. Ela dorme metade da noite e chora na outra metade. A gengiva não está vermelha. Olha, pode ser cólica. Eu tenho um remédio aqui. Isso pode ajudar. E como é que vocês estão? Você parece cansado? Ela teve uma noite ruim? Bom, na verdade, tivemos umas complicações ontem à noite. Vem cá. Não sei o que o Sr. Ziegler mencionou, mas temos tido... Temos tido problemas com o pai natural da Mona. Isso não está certo. Suas informações não deveriam ser acessíveis a ele. É, ontem ele apareceu aqui. Os pais da Cheryl estavam cuidando do bebê e ele apareceu. Ele foi hostil? Ele veio à nossa casa. Isto é, ele não nos ameaçou, mas eu chamei a polícia. É, infelizmente, vejo muito disso no trabalho. A polícia é lenta, a menos que haja algum cadáver. Mas, olha, nos mantenha informados e faremos o possível para ajudá-los. Obrigada. Fique longe da minha família. 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 Não, tudo bem. Estamos acostumados. Olha, Mona, é o Tommy. Nós o chamamos Thomas. Thomas. Bom, você tem uma menina sofisticada com você hoje. Thomas. Quem é o cara que os vizinhos recomendaram. Só sei que ele cobra 15 dólares por hora e fala inglês. Temos que ir. Sherry, o que aconteceu? Ele mordeu. Olha a bochecha dela. Normalmente, ele é bom com bebês novos. Sinto muito. Não costumo deixá-lo sozinho. Desculpe. Temos que ir. Aquele filho da mãe. Quero que fique em casa com ela. Sherry, não podemos deixá-la sozinha. Pelo menos até a adoção ser final. Olha, eu farei o que você quiser. Não dá para ignorar mais. Ei. Ei. Temos uma lei do silêncio aqui. Eu sei que você sabe que tem um bebê dormindo lá dentro. É. Meu bebê. Olha, Kevin. Se você se importa com ela, deve saber que ela precisa dormir, não é mesmo? Ela está em casa agora. Ela ainda não está. Ela está em casa agora. Ela está em casa agora. Ela está em casa. Amém. 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 Bom dia. Oi. Oi. Quero comprar uma arma. Sabe de qual tipo? Algo que detém alguém. Algo para proteção, para defesa. Lembre-se de marcar mais cedo da próxima vez. Porque a viagem até aqui foi de matar. Mona está no quarto? Sim, está. Está dormindo. Posso acordá-la. E o Tim? Ele está? Não, não está. Mas ele sabe que você vinha, então... Não. Posso te ajudar? Esta é a residência de Timothy Broadbent. É? O Tribunal Superior de San Diego emitiu uma ordem restritiva temporária contra o Sr. Broadbent. Ele deve evitar qualquer forma de contato com Kevin Anderson, o reclamante, até audiência comprobatória. Obrigada. Esta é a última. É uma Beretta PX4 subcompacta. É ótima porque não aparece. Tem ótima mira, é 9mm. Ação simples ou dupla. Estrutura é de polímero modular. Vem com dois suportes diferentes. Por que não dá uma olhada no cano? É de dar medo. Quanto é? Por onde você andou? Tinha umas coisas a fazer. Assistente social está aqui. Tive que dar uma enrolada. Bom, já estou aqui. Vamos nessa. Não. Até me dizer o que é isso. O que? Bom, você está brincando. Fui à casa dele ontem à noite. Você disse que deu uma volta. É, eu sinto muito. Não queria te preocupar. E hoje de manhã? Onde esteve pela manhã? Onde esteve pela manhã? Fui comprar uma arma. Tenho que esperar dez dias. Não podemos ter uma arma na mesma casa que nossa filha pequena. Precisamos dela para proteger nossa filha. Ah, não? Isso vai pegar muito mal. Tem que falar comigo antes de tomar uma decisão dessa. Me desculpe. Preciso avisar que ela tem um machucado no rosto. Como isso aconteceu? Ela estava brincando e... E o menininho a mordeu e... Olha, eu me virei por dois segundos. Fiquei de costas. Terei que pôr isso na sua ficha. Isso é necessário? Está na cara que foi um acidente, então... Eu sei e lamento. Mas tenho que fazer isso. E pode acrescentar aqui... Eu vou adicionar uma nota com a sua explicação. E você pode colocar... Pode colocar que este homem fica parado do lado de fora da janela? Cheryl, temos que terminar nossa entrevista para adoção. Por que nós não descemos enquanto... Tim fica com o bebê? Vamos seguir a mamãe. Quer seguir a mamãe? Vai ver a mamãe já, já. Vamos. Vamos, vamos lá. Vamos, nós já vamos. Vamos lá. Ei, calma. Calma. Vamos. Vamos lá. Então... Como está se adaptando? As coisas andam estressantes, mas... Bem. Ótimo. E está tudo bem com o Tim? Vocês estão bem? Sim. Pais novos costumam sentir um desgaste na relação porque sobra menos tempo para intimidades. Acho que estamos bem. Certo. Preciso perguntar porque você mencionou isso, mas o pai biológico ainda é um problema? Sim. É sim. Ele está lá fora... Ele nos observa e... Eu não sei o que fazer. Bom, então é certo dizer que está sob tensão emocional. Eu... Observei você com a Mona. É inegável que vocês tenham um laço. Mas... É da minha total responsabilidade avisar que... Até a adoção ser finalizada, você ainda tem a opção de retornar à custódia ao estado. Mona é a luz da nossa vida. Faz só poucos meses, mas eu não imagino a vida antes dela. Ah, ia esquecer. Preciso de uma cópia da carteira de vacinas da Mona para mandar ao juiz. Ah... Nós adiamos a consulta. Por quê? Algum conflito? Não. Eu só pensei que... O Kevin... Possivelmente sendo pai... Eu me sentiria mais segura se... Olha, faltam só duas semanas para a audiência final da adoção. Eu... Eu tinha a impressão de que havia uma certa flexibilidade com... Os doze meses. Talvez, mas o juiz pode ser inflexível. É o seguinte... Eu vou marcar para você. Certo, Cheryl? A gente se fala. Falei com o tribunal. A ordem restritiva entrará em vigor se o Kevin provar uma causa... Antes do dia 13. Véspera da nossa audiência. Isso vai afetar a nossa chance de ficar com ela? Eu não faço ideia. Mas... Acho que devemos contar para a Faye. Eu não sei. Vamos apenas dar as vacinas. Olá, sou Tim Broadband. Temos consulta às dez para a Mona. Ótimo. Vamos fazer a sua ficha. Certo. Vamos lá. Olá, sou a enfermeira Rachel. E essa mocinha deve ser Mona. É. Precisamos ter certeza de que teremos cópias das vacinas que ela vai tomar... A carteira de vacinação e tudo mais. Eu vou levá-la comigo. Vou pesá-la e medir-la enquanto Stephanie lhe passa os formulários. Serão poucos minutos. Certo. Pronto. Vamos lá. Bem, querida. Tchau, Mona. Tudo bem. Bem? Muito bem. E depois preciso que preencha isto para mim. Tudo isso? Tudo isso. Vai demorar mais que a vacinação. Obrigado. De nada. Desculpe incomodar de novo. Eu terminei a primeira parte da novela. Eu sei. Mas eu não posso liberar a vacina até que termine. Quer saber? Tudo bem. Eu posso ficar. Mas eu queria que minha esposa fosse ficar com a Mona. Ela só está sendo pesada agora. Eu entendo. Mas acho que ficaria mais relaxado se elas ficassem juntas. Vou chamar a enfermeira. Logo traremos a Mona de volta. Ótimo. Muito obrigada. De nada. Em que sala está o Baber Broadbent? Sala B. Obrigada. Oi. Vocês estão com a Mona Broadbent? Algum problema? Ah, obrigada. Eu... Eu vou até ela checar para você um segundo. Olha, moça. Eu quero ir junto. Minha esposa termina a papelada, então... Moça, será que pode abrir a porta? Eu quero... Senor, vá se sentar, por favor. Tim. Está tudo bem? É claro que sim. Eu só ficaria mais tranquilo se estivéssemos com nossa filha. Quero se afastar da porta? Não. Não quero. Não quero mesmo. Chame a segurança. Código rosa. O que ela disse? Como assim? Quero que abra a porta agora. Como assim? Espere aqui. Eu vou esperar, minha filha. Abra a porta agora mesmo. Ai, meu Deus. Com licença. Senhor. Abra a porta. Algum problema, senhor? Sim, tenho um problema. Preciso passar para o outro lado. Não é assim que funciona. Como é que... Espere até ser chamado. Estão ouvindo esse bebê chorando? É minha filha. Não pode me manter afastada. Eu quero que abra uma maldita porta agora. O que houve? Eu não sei. Ela foi entregue a mim. Ela foi entregue a você por quem? Um cara. Estava de máscara. Eu não sei. Tudo limpo. Você... Falou alguma coisa a ele? Não. E ele falou alguma coisa a você? Não falou nada. Apenas lhe entregou o bebê? Isso não faz sentido? Policião Groves. O que aconteceu exatamente, senhor Broadbent? Era o mesmo sujeito. Era o Kevin Anderson. O homem que foi a minha casa. O senhor ouviu? Não me deixaram passar pela porta. Então não ouviu. Esse homem está vigiando minha família. Ele quer pegar a Mona. Não sei que outras provas quer. Mas a segurança disse que o homem devolveu o bebê na hora. Deve ter sido medo de ser pego. Olha. Descobri onde ele mora. Posso levar vocês à casa dele. Cuidaremos disso, senhor Broadbent. Eu prometo. Mas deixe que façamos nosso trabalho. Boas novas. Vídeo de segurança. Senhor Broadbent. Senhor Broadbent. O que eu acabei de dizer? Eu não falei? Esse é o Kevin Anderson com o meu bebê nos braços. E ninguém lhe deu permissão. Não. Polícia. Se é sobre o Tyrone, eu não posso ajudar. Tente falar com o oficial da condicional. Nós procuramos Kevin Anderson. Ah, Kevin. Saiu há uma semana. Essa é uma casa transitória. As pessoas vêm e vão. Olha, deve falar com a Tina sobre isso. Eu só fico à noite aqui. Certo. Obrigado pela ajuda. De nada. Um. Mais um. Um. E aí E aí Um. O que é isso? O que é isso? Esse é o melhor de todos Não, não o preço, eu falo disso Do fato de sermos um alvo, de não haver nada no sistema Para ajudar pais que estão adotando, e acontece isso Isso é, se você adota um bebê, está ajudando a sociedade, não? Está Então não devemos ser punidos por isso Talvez Devamos sair um pouco da cidade A audiência final da adoção é em menos de uma semana Mas O que? E se a gente descobriu a mãe biológica da Mona? Esse homem tentou raptar a nossa filha Acho que se é uma hora para abrir um arquivo, é agora Olha, lamento, Terry Sei que tem sido um pesadelo, mas temos que proteger o anonimato da mãe E quanto ao nosso anonimato, alguém pensou nisso? Está certo, ótimo, vou checar a ficha da mãe Não posso lhe dar os dados dela Mas quando você vier amanhã, talvez eu conte alguma coisa Ah, tá O Tim é que irá Eu, eu não posso sair, eu tenho que ficar aqui com o bebê Cuide-se Bec, pode fazer uma pesquisa, por favor? Eu posso fazer, o caso Broadbent é meu Não, não é burocracia Tem coisas mais importantes a fazer Qual é o nome? Ah, Angela Dider Identificação 078-05-1120 Veja se consegue Verde, não é burocracia Be acelerada Não, é burocracia Olá, persecuted Tudo bem. Certo. Meu Deus. Tá bom? Alô? Mãe. Gerald, que horas são? Onde eu tô errando? Eu sinto que eu não sei fazer nada direito. Parece que faço tudo errado. Eu sinto que faço tudo errado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acusada de abuso infantil, inocentada. Paradeiro, desconhecido. Última ocupação, assistente social. Oh, meu Deus. Preciso retirar o lixo. Está no canto. Está bem, está bem. Querida, preciso ir à agência de adoção para a última assinatura. Você vai ficar bem? Vou. Está certo. Eu te ligo se ele disser alguma coisa interessante. Vá desarmado. É, seria ótimo se não fossem prisioneiros na nossa casa. Eu nem sei operar o... Beleza. Te amo. Policial, o que aconteceu aqui? Houve um arrombamento à noite. Eu não posso dizer mais nada. Doutor Ziegler, o chefe da agência de adoção está aqui? Não sei dizer, senhor. Unidades 134 e 135, apostos. Eu o vi ontem mesmo. Sabe, ele sempre cantava músicas da Moton. Feito a vez. Não seja bom fazer isso agora. Você precisa de uma folga. Tecnicamente, eu estou de folga. Eu só... Eu fui até a agência de adoção para ver o que o doutor Ziegler descobriu sobre a mãe da Mona. Infelizmente, é muita coisa. A mãe da Mona foi diagnosticada com desordem de identidade dissociativa e com uma nova esquizofrenia. Ela era violenta, como podem ver, e perdeu a guarda dos outros filhos. Esses são os irmãos biológicos da Mona. Eles foram colocados em lares adotivos, mas quando Mona nasceu, o pai biológico a reclamou. Kevin Anderson. E acabou na prisão por agressão. Está claro que não podemos pedir ajuda a essa mulher. Por que nos ocultaram isso? Eu só posso dizer que lamento. Mas tínhamos todo o direito de saber que essa gente é monstruosa. bom, espero que isso tenha ajudado. Eu preciso saber o que farão para proteger a Mona. Bom, temos um sistema de segurança muito bom. A agência de adoção também tinha. Ajudou muito o meu chefe. Pois é, é isso que eu tenho dito. Acho que já passamos do ponto do sistema de segurança de última geração. Qual é a sua ideia, Tim? Quero sair daqui. Quero ir o mais longe que eu puder desse homem. E quanto à finalização da adoção? O que tem? Isto é, e se não formos? Vocês não podem faltar, mas podem adiar. Tá, ótimo. E o que faremos? Como faremos isso? Você pode cuidar disso? Faço uma petição ao juiz. Consigo uma ou duas semanas. Tempo suficiente. Espero para a polícia pegá-lo. Ótimo. Querida? Não vou embora até o tribunal reconhecer que a Mona é minha filha. Cheryl, e o bem-estar da criança? Não devia pensar nisso? Eu penso, Faye. Numa coisa nós concordamos. Qualquer lugar é mais seguro do que este. Não vou embora. E a nossa filha? Pronta para vir para casa. A questão é que, até que passe a audiência, não somos seus pais verdadeiros. Não sou a mãe dela. Não sou. Ela mora conosco, tá? Você está criando, o que mais quer? Não é igual. Mãe de verdade tem a lei para apoiá-la. Mãe de verdade, não deixarei a filha ficar em perigo por causa de um maldito papel. E aí? Não sei. Eu não sei. E aí? Eu não sei. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bem, tudo bem. Por favor, socorro. Mande uma viatura. Nossa casa foi invadida. Por favor, o endereço é vista do Cielo, 28350. Mande uma viagem. 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 Ei! Está tudo bem, você está bem? Foi horrível. Eu sinto muito. Mas você está bem, e a Mona também. Isso é o mais importante. Cherry, eu sei que não gosta disso, mas estamos ficando muito bem. Ela está ficando sem opções. Os pais dela têm um chalé totalmente isolado. Fiquem em Vicksville. É, isso é perfeito. Pelo menos até fazerem a prisão. E não se preocupem com a audiência. Eu posso pedir um adiamento. Sério? Sim. Está bem. Está bem. Está bem? Obrigado. Está bem. Vamos entrar, está frio. Está bem. Levanta. Não acredito que criou essa situação. Eu vou cuidar disso. Como? O que devo fazer? Te levar ao hospital? Chega de assustar as pessoas. Está na hora de pegá-la. Não podemos pegá-la. O tribunal a dará para mim legalmente. Não depois do que fez aos outros. Eles viram as fotos. Eles nem sabem quem eu sou. Eles acham que eu me chamo feia. Quanto tempo? Tenho que esperar um pouco antes de pedir a adoção e depois tenho que fixar. Quanto tempo? Quer saber? Eu não vou ficar correndo o risco de alguém te ver assim. O que está fazendo? Saia. Entre no porta-malas. Perdeu o juízo? Perdeu o juízo? Entre agora. Espera aí. Quer dizer, sabe? Não precisa ser. Entrou? Se fornece. О, não está. Secou processinha total de casa. Se cursaremos o energia correspondente. Ângela, me tire daqui de dentro Abra a porta O que está fazendo? Me tire do patamala Ângela, abra isso Abra a porta Ângela, ei Abra a porta Sua filha é muito bonita Vamos Esqueceu de trazer o protetor? É, desculpe Claro que esqueceu Qual é? Eu sei que está estressada, eu estou estressado Mas temos que ficar unidos nisto, está bem? Ela chora, você a consola E ela para de chorar Ela chora e a feia acalma E ela para de chorar Ela chora e eu tento acalmá-la E ela chora mais ainda Não, não chora Chora sim Não, não chora Olha, isso leva um tempo O problema não é o tempo Ela sabe que eu não sou a mãe dela O senhor e a senhora Broadbent tem representação legal aqui? A senhora representa a agência de adoção? Sim, excelência Meu nome é Faye Hopkins Senhora Hopkins Tem alguma informação relativa à ausência dos Broadbent? Não, não tenho Em circunstâncias normais Eu prosseguiria como de costume No entanto Dado o recente homicídio na sua agência E a ausência da família nessa audiência Gostaria de adiar? Não gostaria Aliás, a ausência do casal Confirma o que desconfio já há algum tempo O que seria? Que eles não são os pais adequados Nós erramos em confiar Liz Mona E acredito que se ela continuar com eles Correrá riscos Veja a observação da paranoia Demonstrada por Cheryl Broadbent Cito as palavras dela Achamos que este homem matou o Dr. Ziegler E pensamos que você será a próxima Esta é a ficha de imunização da criança E como pode ver Ela ainda não tomou a vacina Contra hepatite e meningite Durante uma visita a eles Vi machucados estranhos na criança E os pais alegaram que ela havia caído Isto é uma licença de porte de arma Para o Sr. Broadbent Apenas seis meses depois de adotarem o bebê Na mesma semana Um vizinho pediu uma ordem restritiva Contra o Sr. Broadbent Por ele vigiar sua casa Parece que a agência comunitária de adoção foi negligente Em vista do seu depoimento Eu não tenho escolha a não ser de revogar a guarda Sra. Hopkins Faz alguma objeção a esta decisão? Não, Excelência Há outras circunstâncias que eu devo a ter ciência? O Tribunal transfere a guarda do bebê Mona De novo para a agência comunitária de adoção Sob seus cuidados Assistente social Faye Hopkins Obrigada, Excelência Mandarei uma viatura até a casa dos Broadbent Se o bebê não estiver lá Será solto um alerta a Amber Sous-titrage Sociedade PUC, 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 PUC. PUC, 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 P Você acha que isso vai assustá-la? Eu não sei. Podemos cobrir com um lençol. Sei que não quer isso. Vou ligar para a Faye. Olha, querida, estive pensando nisso. Acho que devemos ficar na moita alguns dias e não ligar para ninguém. Nem para a Faye. Só quero que saiba que estamos bem. Tá? Certo. A gente se fala, Cheryl. Tchau. Bom, nós agradecemos a ajuda de vocês. Estamos constrangidos por confiar naqueles dois. Só queremos trazer o bebê a salvo, certo? Tá bom? Certo. Tchau. Tchau. Preciso de férias. 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 Senhora, tenho que lhe dar ordem de prisão. Por isso, preciso saber onde está a criança. Eu vou ver. Eu vou ver a Mona. Os suspeitos foram apreendidos e um está preso. Solicito apoio. A suspeita se trancou do quarto. Sei que será mais fácil se me deixar falar com ela. Vasquez. Preciso que venha aqui e olhe o suspeito. Fique onde está. Vásquez, pergunte ao suspeito se ele tem um cão. Vásquez, pergunte ao suspeito se ele tem um cão. Fê! 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 O que está vendo? Fim! Olhe! Fim! Fim! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sou a minha mãe dela? Sim. Você é. Você parece ser gente honesta, mas tenho quatro mortos, inclusive dois policiais. Por isso, eu tenho que prender vocês. Eu entendo. Certo. Como foi dado um alerta a Amber, o FBI está envolvido, pelo menos nominalmente. Eles têm as digitais de Faye Hopkins. O FBI tem o arquivo dela. Por isso, logo saberemos se a história de vocês confere. Nos dê informações, detetive. É com prazer que informo que o tribunal está concedendo a guarda da criança a vocês, Timothy Cherry Broadbent. Tim, tire uma foto. Vamos logo, Tim, a foto. Muito bem, vamos lá, a câmera. Vamos. Prontinho. Você está linda. Vamos lá, dá um sorriso, hein? Vai ficar linda. Sorria para a vó. Isso mesmo. Isso. Vamos pegar. Façam um X. Muito bom. Vamos apagar as velhinhas? Vamos, mamãe. Certo. Isso, bendi. Um, dois, três. 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 Amém. 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 Amém.